É a DJ Ruiva, a rainha do Mandelão, não grita comédia Aê! É o DJ JN20, caralho! O mago dos Mandela, porra! Esse é o DJ KS, porra! É que eu sou planetária, diviso na tua, varato da tabana Minha cara, eu gosto dos que o malta No pancadão da solteira, vamos de brincadeirinha Se ganhar, você me ganha, eu te perder só pequenininha No pancadão da solteira, vamos de brincadeirinha Se ganhar, você me ganha, eu te perder só pequenininha No pancadão da solteira, vamos de brincadeirinha Se ganhar, você me ganha, eu te perder só pequenininha Se perder só pequenininha Se perder só pequenininha Se perder só pequenininha E aí Planetária do caralho eu vou mandando pra você Planetária do caralho eu vou mandando pra você É atrás do caveirão que hoje você vai descer É atrás do caveirão que hoje você vai descer É atrás do caveirão que hoje você vai descer É que eu sou planetária deslizo na tua vara Tudo dá tapando a minha cara e eu gosto dos que malta No pancadão da solteira vamos de brincadeirinha Se ganhar você me ganha eu te perder só pequenininha No pancadão da solteira vamos de brincadeirinha Se ganhar você me ganha eu te perder só pequenininha No pancadão da solteira vamos de brincadeirinha Se ganhar você me ganha eu te perder só pequenininha Te perder só pequenininha Te perder só pequenininha Fiquei... Fiquei... Fiquei...